oi tudo bem pessoas a base aqui novamente comecei domingo para vocês então vamos ir para casa depois vamos para lá venho venho todas as pessoas para ver esse louco aqui se já perdei pouco tempo de sua vida em esse vídeo vindo então ver todo vídeo e ver esse louco ver 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 a me lave de coco como estava desfrutei eu acho que sim então não ficar muito pensando eu só mostrei o que que eu como eu sou eu só mostrei como eu sou bom dia acho que você desfrutei espero que sempre desfrutei assim você está me assistindo não sei como vocês pensando sobre mas o meu português não é muito bom eu também tentando muito para falar em frente de minha câmera câmera comerá acho que câmera e também muito tentando para ir sair e fazer ou falar em frente de câmera e pessoas com o tempo vai terminar com o tempo vai ficar com coragem só tem que esperar preciso pouco tempo acho que um pouco mais tempo então eu vou só dizer é que o falar muito pouco com pessoas ou mesmo é qualquer coisa eu falo muito pouco mas eu estou tentando para falar muito e falar bom e falar tal que você pode me entender mais e mais eu acho que eu não você poderia ir pensando que eu falo muito pouco porque esse vídeo é um vídeo grande é um vídeo que eu estou falando muito mas não é isso eu falo muito pouco pouco depois eu fazer um vídeo inteiro então como isso é que você pensa que eu falo muito mas isso não é eu falo muito muito pouco e só falo coisas de trabalho nada besteira só aqui eu estou mostrando como eu sou e como é minha vida então acho que você vai desfrutar me vindo vai desfrutar minha vida assistindo para hoje só é isso eu vou voltar com outro domingo com outro bom vídeo então tenha um bom dia e tchau Brasil ou pessoas que falam português tchau tchau tchau